Com DJ Lucas é estouro Aperta o play para iniciar o combate Aperta o play para iniciar o combate O bunda sobe, bunda desce Com a bunda mais bate 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 Pode crer que essa é estouro A novinha se jogou Quando apertar o play Você sobe, você desce Vai batendo o teu popô Você sobe, você desce Vai batendo o teu popô O jogo é divertido Vamo pra segunda fase O jogo é divertido Vamo pra segunda fase Bate, 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 bate Bate, 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 bate Ela passou de nível E tá novinha, só peca Vai no chão, vai Vai descendo com a xerê Vai no chão, vai Vai descendo com a xerê Vai no chão, vai Vai descendo com a xerê O ritmo é brabo E a novinha se joga Lá da pausa do estádio Esse jogo tá da hora O ritmo é brabo E a novinha se joga Lá da pausa do estádio Esse jogo tá da hora Conde de Lucas é estouro